A minha subida lateral, que eu vou começar aqui, como a gente estava na nossa preparação física, tá? Meu braço de cima, meu braço de dentro, aliás, vai no alto, tá? Mas cuidado pra ir não muito no alto, aonde vocês sobem muito o ombro. Vai no alto, aonde depois vocês vão conseguir puxar um pouco, tá? Minha perna de dentro, eu vou trazer ela o mais alto que eu consigo. E trava essa. Joelho, olha, virado para cima, não é para frente. Para cima. O meu joelho, acima da linha do meu quadril. Minha panturrilha tá agarrando a perna, a barra aqui, ó. Trapando mesmo, calcanhar, forçando no meu quadril. Meu bumbum tá pra trás, tá? Ele não tá encaixado, ele tá pra trás. Aqui, eu vou trazer minha mão de fora, na altura da minha boca aqui, na minha cabeça. O braço de cima lá. Aí, eu vou trazer tornozelo atrás da barra, joelho com joelho, tá? Aqui, ó. Aí, o meu tornozelo vai me ajudar a me empurrar. Flexiona o braço de cima e vou ao fortalecimento. Quando eu chego aqui, o meu braço de baixo vai se tornar forar. O outro eu vou subir. Aqui, eu vou estender as duas pernas. E a perna da frente, ela vai trazer panturrilha na barra. E aí, eu abro. Volta. Sentou. Pra trás, ó. Tá? Lembra que o meu quadril, ele não fica virado pro pé. Ó, o meu bumbum tá pra lá. Meu abdômen tá lá pra trás. Perna de cima, tornozelo, acompanhado no tornozelo. Vou segurar com a minha mão de fora na barra. Minha mão de dentro, eu vou passar e vou fazer essa pegada de Brock Grip aqui, ó. Tá? Então, meu cotovelo na linha do meu ombro. Abraça, antebraço na barra. E vai trazer, ó. Com essa pegada gancho. Tá? Daqui, eu vou flexionar a perna de baixo. Flexiona um pouco a de cima. E abre o peito, ó. Volta. Ajeita. Traz jump slide. Que é joelho pra baixo. Eu não tô travando a minha perna. Tô sim, pulhando os meus braços. E vai descendo. Tá? Aqui, o jump slide, eu não... Eu tenho o jump slide pra treinar que eu seguro. Mas esse, eu tô fazendo só esse movimento sem travar. Pra eu poder escorregar. E aí, eu vou escorregar com a força, realmente, que é o meu braço. Cuida da escorregada pra vocês não fazerem isso. Tá? Então, o que que é? A minha mão tem que escorregar com o meu cotovelo flexionado. E aí, senta. Leve, sobe uma perna. Sobe a outra. E sai do chão. E aí, eu vou escorregar.